Música Por que eu deveria jogar Guild Wars 2? Bem, finalmente um MMO com algo diferente. Finalmente, um MMO com um mundo aberto totalmente explorável, que recompensa o jogador por explorar esse mundo, impedindo assim que os jogadores fiquem concentrados nas capitais. Finalmente, um MMO com eventos dinâmicos e itens espalhados pelo mundo, que premeiem o jogador através disso com customizações de suas habilidades, deixando-o cada vez mais único. Finalmente, um MMO que crie eventos dinâmicos e aleatórios espalhados pelo mundo, como se fosse um verdadeiro mestre de RPG de mesa, fazendo assim que a experiência de leveling de cada jogador ou de cada vez que você jogue seja diferente. Finalmente, um MMO que me permita uma imersão profunda na história pessoal de cada personagem, fazendo com que essa influencie toda a história do seu jogo, fazendo a sua experiência pessoal realmente única e diferente para cada jogador. Finalmente, um MMO com algo inesperado, que além dos eventos dinâmicos, você possa construir a sua própria história e não ser apenas um coadjuvante de uma história maior. Finalmente, um MMO com produção impecável, topo de linha, com uma direção de arte primorosa, com gráficos de última geração em ambientes grandiosos e que principalmente eu não precise pagar mensalidade por isso. Finalmente, um MMO com música de Jeremie Soul, que é considerado o John Williams dos games e fez músicas para Ice Wing, Knights of the Old Republic, Elder Scrolls 3, 4 e 5 Skyrim. Finalmente, um MMO com desafio de verdade, com dificuldade adaptável, que adapta o poder dos seus inimigos baseado no seu nível, equipamentos e em quantas pessoas estejam no seu grupo, para manter o desafio sempre alto, emocionante e épico. Finalmente, um MMO que recompense a todos igualmente por participarem de um evento aberto juntos e que não necessite distribuir entre todos uma única recompensa ou XP, realmente incentivando assim o jogo em grupo em um Massive Multiplayer Online. Finalmente, um MMO com combate dinâmico, que eu não precise ficar na frente do inimigo, spawnando habilidades. Finalmente, um combate aonde eu possa esquivar, bloquear e combinar ataques e poderes com outros jogadores, e isso sem auto-ataque. Finalmente, um MMO com PVP bom para jogadores casuais e hardcore, aonde finalmente um jogador não dependa de sua gear e equipamento para ser melhor do que o outro no campo de batalha, aonde ele irá depender apenas do seu player skill e de sua habilidade. Finalmente, um MMO, aonde para jogar um PVP de alto nível, eu não tenha que upar até o level cap, e logo na criação do personagem, eu já posso entrar no campo de batalha em pé de igualdade com todos os outros jogadores, porque nele o equipamento não importa, o que importa é somente a minha habilidade de combate. Finalmente, um MMO com um World PVP de verdade, aonde três servidores batalharão entre si pela supremacia de um território. Finalmente, um MMO que me permita realmente mudar as aparências das minhas armas e armaduras, para que eu não fique assim igual a todos os outros jogadores da minha classe. Finalmente, um MMO com minigames que nós não fazemos maçantemente por obrigação, e sim apenas por diversão, e que nos premeie com skins novas para armas e armaduras. Finalmente, um MMO que eu possa ter a minha própria casa, e que a minha história pessoal durante o jogo se reflita na construção do meu espaço. Finalmente, um MMO que não tenha uma curva de nível de leveling acentuada, aonde eu não demore cada vez mais para passar de nível, quanto mais alto este meu nível for. Finalmente, um MMO que não dependa da Santíssima Trindade de Tanque, Healer ou DPS, aonde você não dependa de uma classe específica para se jogar, aonde a responsabilidade dentro do grupo seja distribuída por todos, e todos podem e devem dar suporte uns aos outros. Finalmente, um MMO de terceira geração que tenha tudo isso que eu falei, sem pagar mensalidade nenhuma. Finalmente, já era tempo de Guild Wars 2. Eu sou Marcelo Gamer, e vou jogar Guild Wars 2.